A gente tem acompanhado que o Piauí vem registrando um crescimento no número de casos da Covid-19. Os atos de campanha eleitoral em todo o estado e o próprio relaxamento da população com relação aos cuidados de distanciamento podem causar uma elevação no número de casos, uma situação que preocupa os infectologistas. Por isso eu converso agora com o médico Kelson Veras. Boa noite, doutor Kelson. Obrigada por aceitar o nosso convite. Boa noite, Cláudia. Boa noite a todos que nos assistem também. Nós estamos com um pouquinho de dificuldade para ouvir o som do doutor Kelson. O senhor está escutando, doutor Kelson? Pronto. Eu escuto bem e agora tentei desconectar. Ok, agora eu já escuto bem, doutor Kelson. Eu, quando tirei o fone, não escutei bem, Cláudia, eu lamento. Mas agora tudo ok? Agora tudo ok. Muito bem. Então a gente viu que o Piauí vem registrando um crescente no número de casos. A população, ao longo desse tempo, vem se cansando das medidas que estão sendo adotadas desde março e vem relaxando. Eu queria que o senhor comentasse o cuidado que a gente precisa ter nesse momento, que ainda não é o momento para relaxar. Não. Não. Não é o momento para se parar de tomar as medidas mais importantes contra o contágio. Essas medidas são manter distância de pelo menos um metro entre as pessoas e usar máscara em todas as situações. Às vezes, as pessoas pensam que porque, confraternizando com familiares, e esses familiares estão bem de saúde, aparentemente, não correm risco. Eu diria que talvez essa seja a situação de maior risco, pois essas pessoas tendem a se aproximar, conversar próximas entre si e não usar máscara, com essa falsa sensação de confiança. A doença, ela atingiu, por enquanto, apenas uma fração, uma porcentagem muito pequena da população. A grande maioria das pessoas ainda está desprotegida, suscetível a contrair essa doença. Então, voltemos às nossas atividades de forma controlada, mantendo essas duas regras básicas mais importantes para não pegar a Covid, máscara e distanciamento. Doutor Kelson, só para a gente encerrar agora. O que a gente está vendo na Europa é uma segunda onda. Com a volta das atividades, as pessoas acharam que o vírus tinha ido embora e se despreocuparam e estão tendo que voltar para o lockdown. O que a gente precisa fazer para não seguir o que está acontecendo na Europa hoje? A medida em que nós abrimos e retornamos a nossa vida em sociedade, Cláudia, a tendência é haver mais interação entre as pessoas. Só precisamos manter distância de pelo menos um metro quando estivermos nessas atividades e que todos os presentes estejam usando máscara. Isso vai permitir um retorno à comunidade sem o risco de uma explosão de número de novos casos de Covid. Muito obrigada, doutor Kelson Veras. Então, os cuidados não precisam ser coisa de outro mundo. É muito simples usar a máscara e manter o distanciamento. E assim todo mundo vai poder tocar a sua vida normalmente.